Representando o funk do Rio de Janeiro, MC Sapão! Grita pro Sapão, gente! Cadê? Ai, olha como é que ele chega! E aí, Floripa! Quem tá feliz dá um grito! Sapão vai cantar pra gente? Nosso funk carioca. Porque somos funkeiros, sim! Somos funkeiros, sim! E vocês vão mostrar que é muito legal! Vamos nessa! Quem tá tranquilão nesta noite aí? Façam algum barulho para Anitta! Que batida é essa que na balada é sensação? É claro que ao funk, meu irmão, várias mulheres lindas rebolando até o chão. Isso que é pura sedução, vem pra cá dançar! Hoje, hoje a gente vai se divertir, dessa festa linda não vou mais sair! E comigo vem tentando assim, eu tô tranquilão! Tô numa boa, tô curtindo o batidão! Tô numa boa, tô curtindo o batidão! Se liga nessa, vem sentir essa emoção! E a mulherada vai descendo até o chão! Comigo bate na palma da mão! Bate na palma da mão! Desce, desce! Eu tô tranquilão! Eu tô curtindo o batidão! M. Sapão! Headley Boas! Quem gosta de cachaça dá um grito! Show das poderosas! Façam mais barulho! Façam mais barulho! Pode ser mais alto! Façam mais barulho, as poderosas! É o seguinte, eu canto, vocês cantam! M Shin X Kim! Wouldn't let all of me play! Gatinha, você gosta mais! wouldn't let all of me play! Pra mim, pra mim cantam fai! Beautiful! Very nice! Pra mim cantam fai! Agora a galera e a mulherada descendo vai! Ai, 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 ai Vamos lá! Ai, 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 na balada Cerveja gelada Rapaziada Todo mundo curtindo O som, a batida Desse pancadão Com quem? Mais alto! Ai, 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 na balada Cerveja gelada Show das poderosas Bombando Nessa batida Com quem? Agora é vocês! Gatinha, cê gosta mais De Red Labo Gatinha, cê gosta mais Bem alto! De Red Labo Com quem? Pra mim, pra mim tanto faz Tchap, 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 tchap Pra mim tanto faz Quero ouvir! Red Labo Wise Show das poderosas é assim, ó A pedido da minha princesa Anitta Vai percussão! Ela não anda Ela desfila É mais mais Ela não anda Ela desfila De moto ou táxi De moto ou táxi, hein? É mais Mais Tira foto no espelho Quando ela chega Rouba a cena Dente os moleque babando MC Anitta No Brasil mandando Barraqueira de ofício Não gosta de compromisso Não é de ninguém Mas é chegada no lancinho Ela não anda Ela desfila É mais Mais Vamos desfilar então, vai Ela não anda Ela desfila É mais Mais Explode Floripa Falta só você Tira o pé do show Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Funk, barba, de cerveja A noite inteira A noite inteira A noite inteira Geral, vamos lá Geral zoando E dançando Esse som que é demais A galera agachando No balanço Vem Explode Falta só você Tira o pé do show Mas essa festa é só zoeira É só zoeira É só zoeira Funk, bagote, de cerveja Na Cidade Alta Opa Ei Lá, lá, iá, lá, iá Vem pra Cidade Alta Lá, lá, iá, lá, iá A galera do Rio tá concentrada ali, ó Opa Opa, oba, 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 ô Representa aí, ó Uou, 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 uou É um convite pra dançar No ritmo do amar Comecei a te gostar Na ilha do sol No barulho do mar Me chamam de maluco Não quero nem saber Só sei que sou louco Esse show maravilhoso Eu sei que você gosta Dá um gritinho pra mim Pra Anitta Poderosa Segura aí, DJ Na guitarra, Leandro Sabe esses dias que tu acorda de resaca Muito louco, doidão Sua roupa tá cheia de mama E a cachorra tá na cama E feio dia E feio dia Quem ama baile funk Dá um gritinho No show das Poderosas A gente zoa Vish que é energético Só mulher boa Ui, o bagulho tá sério Vem voar Vai, vai, vai Panam, 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 panam Panam, panam, panam Tracha, tracha Panam, panam, panam Panam, panam, panam Panam, panam, panam Panam, panam Quero ouvir? Sou o MC Sapão Sem neurótico, sem K.O. Quem ama o show das Poderosas Dá um grito, por favor Valeu, Sapão Valeu, Floripa Obrigada Olha, Sapão Show das Poderosas é o que há Obrigado, gente Valeu, Pipa Quem tá feliz Dá um grito Olha todos os funkeiros Olha o funk no multishow Que chique Mas agora eu vou botar mais um pouquinho Nessa história aqui Não fiquem com raiva de mim, não Eu chamei uma trupe pra dançar Aí de baixo também Vamos ver se a minha equipe fez um radar direito Quero ver Quero ver Entra o bonde pesado de Floripa Cadê as manas? Olha elas entrando Olha Olha o look dessa aqui Ai não Que espetáculo Então eu quero ver se elas dançam mesmo O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada uma dessas meninas Tem um super poder Eu vou chamar Carol Cadê Carol? Deita no chão Vai Senta, 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 senta Senta de cabeça Agora pra escoachar Eu vou chamar a Thalia Que é Puro talento Que é Pura cultura Quero ver No quadradinho da quebradeira Pura Tem um quadradinho, quadradinho, quadradinho Tem um quadradinho, quadradinho, quadradinho Quero ver Agora eu vou chamar quem vai hipnotizar você Vem, vem e dá um tiro de G3 Eu quero ver agora Prepara E vai Agora é a prova viva real Se eles são bons mesmo Eu vou chamar a mulata que escoacha na dança Estilo Michael Jackson Ela representa É a Rafaela Rebola Rebola Eu gosto da Rafaela Ela não senta Ela dá queda Ai, ninguém Parou no meio do caminho Não Não, eu tenho um Eu vou chamar o lourinho Que escoacha na dança Ele é lindo Ai, se ele fosse homem Ele representa Ele é o Louquinhas Rebola Rebola Eu gosto do Louquinhas Porque ele me completa Ele não senta Ele dá queda Palmas para os meus lançarinos Gente, que espetáculo Vem comigo que a coisa vai ficar séria agora Vem comigo mesmo Vem comigo